Vamos fazer mais alguns exemplos de limites quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos infinito. Reparem, vamos pegar aqui neste primeiro. Aqui temos o limite de todo este quociente. Reparem, temos 9x⁷ menos 17x⁶ mais 15 vezes raiz de x, tudo sobre 3x⁷ mais 1000x⁵ menos x. Então, quanto é que vale este limite? O truque aqui consiste em tentar perceber quais é que são os termos que dominam o crescimento quando x tende para mais infinito. E reparem que aqui vai ser esta potência aqui. Aqui no numerador vai ser o 9x⁷. 9x⁷, quando x tende para mais infinito, fica muito, muito, muito maior do que qualquer uma destas partes que está aqui, mesmo isto sendo uma potência de x⁶. Então, é esta parte aqui que vai dominar o crescimento. Da mesma forma, aqui no denominador também vai ser esta potência, vai ser a maior potência de x que vai dominar aqui o crescimento. Então, podemos dizer que para x grande, essencialmente este quociente vai ser a mesma coisa que o quociente destes dois termos aqui. Então, podemos dizer que o limite quando x tende para mais infinito de todo este quociente vai ser a mesma coisa que o limite de 9x⁷ sobre 3x⁷. E reparem que isto agora, o x⁷ corta com este x⁷, e isto vai ficar simplesmente 9 terços. E 9 terços é 3. Então, fica o limite quando x tende para mais infinito de 3. Bom, e uma coisa que é constante, quando x tende para mais infinito, de que é que se aproxima 3? De 3 vai ser sempre 3. Vai ser, o limite vai ser, obviamente, 3. Este vai ser o limite de toda esta função quando x se aproxima de mais infinito, quando x tende para mais infinito. Muito bem, vamos ver agora aqui o caso deste limite. Temos aqui uma fração com dois polinómios e temos aqui, temos de perceber qual é que é a potência que domina o crescimento agora em menos infinito. Reparem que vai ser x³, vai ser a maior potência de x. Este termo aqui, o valor disto, quando x for muito negativo, sei lá, quando for menos 1 milhão, vai ser muito maior, mas mesmo muito maior do que estes, do que o valor que vai aparecer aqui. Então, vai ser este termo que vai dominar todo o crescimento. Da mesma forma, no denominador, vai ser também a maior potência de x que vai dominar o crescimento. Então, nós podemos dizer, mais uma vez, que isto vai ser o mesmo que o limite quando x tende para menos infinito de 3x³ sobre 6x⁴. Ou seja, quando x for muito pequeno, quando x for, sei lá, menos 1 bilhão, então, o valor desta fração vai ser muito semelhante ao valor desta fração. Então, nós podemos dizer agora que isto vai ser, reparem, o x³ vai simplificar aqui com este x⁴, sobra um x aqui no denominador, então, isto vai dar o limite de quando x tende para menos infinito. Reparem, este x³ e este x⁴, como já vimos, simplificam, fica um x cá embaixo, e depois, 3 sextos. 3 sextos é a mesma coisa que 1 meio. Então, isto fica 1 sobre 2x. E agora, de que é que se aproxima 1 sobre 2x quando x tende para menos infinito? Quando x fica muito, muito, muito pequeno. Reparem, quando o x fica muito, muito, muito pequeno, de certa forma, quando ele fica perto de menos infinito, imaginem, por exemplo, que ele é menos 1 bilhão. Então, fica aqui 1 sobre menos 2 milhões. Isto é um número muito perto de zero. Então, o valor desta fração aqui, este denominador vai ficar muito negativo. Na prática, a fração vai ficar muito perto de zero. Então, o valor deste limite vai ser zero. Podem experimentar. Podem substituir o x por valores concretos, muito negativos, sei lá, menos 1 bilhão, menos 1 bilhão, e ver quanto é que vale esta fração. E vão ver que cada vez vão ficar mais perto do valor zero. Então, dizemos que este limite dá zero. Finalmente, temos este limite aqui. Mais uma vez, o quociente de dois polinómios. E agora, estamos a ver o limite quando x tende para mais infinito. Então, isto vai dar o quê? Bem, mais uma vez, o truque vai ser encontrar aqui os termos que dominam o crescimento. Vai ser este e vai ser este. Então, isto vai ser o limite quando x tende para mais infinito. Isto vai ser igual ao limite de uma nova função, que é a função 4x à quarta sobre 250x ao cubo. E reparem que x à quarta simplifica aqui com este x ao cubo. Sobra só um x. Nós até podíamos simplificar este 4 com o 250. Mas vamos deixar assim. Então, fica aqui o limite quando x tende para mais infinito de 4 sobre 250 vezes x. E agora, até podemos tirar aqui este 4 sobre 250 aqui para trás. Isto vai ser a mesma coisa que 4 sobre 250 vezes o limite quando x tende para mais infinito de x. E agora, perguntamos-nos de que é que se aproxima x quando x se aproxima de mais infinito? Aproxima-se de mais infinito. x, quando x tende para mais infinito, ele vai ficar com valores cada vez maiores. E o x também, obviamente, vai ficar com valores cada vez maiores. Portanto, isto aqui vai dar mais infinito. Então, qualquer coisa que se aproxima de mais infinito vezes 4 sobre 250, que é um número positivo, também se vai aproximar de mais infinito. Isto aqui vai dar mais infinito. E, de facto, é natural que aqui o limite tenha dado mais infinito. Porque, reparem, nesta fração, aqui o termo no numerador que dominava era um x à quarta. E o termo no denominador que dominava era este x ao cubo. E reparem que aqui a potência é maior no numerador. O que quer dizer que quando x ficar arbitrariamente grande, aqui, nesta fração, o numerador fica muito maior que o denominador. E, portanto, toda a fração fica cada vez maior. E, portanto, vai acabar por tender para mais infinito. Reparem que aqui é ao contrário. Aqui, a maior potência está no denominador. E a potência mais pequena está no numerador. Quando x ficar muito perto de menos infinito, este número aqui vai ficar, bem, como é uma potência positiva, vai ficar muito grande. E, por outro lado, este aqui vai ficar relativamente mais pequeno do que este. E, portanto, a fração vai tender para zero. E é por isso que aparece aqui o limite zero. Espero que tenham gostado destes três exemplos.